O projeto Lançamento da Coarte apresenta o livro Pessimismo da Razão, Otimismo da Vontade, de Maria Inês Souza Bravo. O livro é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação de Serviço Social da UERJ e reúne uma coletânea de artigos escritos por amigos e ex-alunos da homenageada. A obra reverencia a brilhante carreira da professora Maria Inês, destacando sua atuação dentro do serviço social e na luta por uma saúde pública de qualidade. A Maria Inês e o livro que a gente está lançando hoje é uma homenagem aos seus 50 anos bem-sucedidos de dedicação à Universidade Pública, ao serviço social e dentro da saúde pública. A Maria Inês foi docente da Universidade Federal do Rio de Janeiro até meados da década de 90 e de 96, 98 e diante veio para a UERJ. E aqui na UERJ ela foi muito importante no processo de consolidação acadêmica da Faculdade de Serviço Social da UERJ, criando, ajudando a criar o programa de mestrado, depois de doutorado, além da sua verga extensionista. A Inês é uma professora da pós-graduação, mas sempre com um pé na graduação, acompanhando estágio, atividades de extensão e de pesquisa. Tudo é muito surpresa para mim. Eu não consegui dar conta de ler todos os artigos que eu ainda estava em banca de seleção de doutorado ontem e anteontem. Hoje que eu pedi help, eu falei, não vou não. Hoje é meu dia. Então, realmente, eu acho que eu dei uma olhada no livro, o livro está muito bom. Coloca vários momentos da minha vida que eu achei mais interessantes. Eu acho que tem muita gente, quer dizer, tem aqui a representação da academia, mas tem a representação também dos movimentos sociais, que eu continuo lutando em defesa da saúde, em defesa da universidade pública. Enfim, então eu consigo juntar sempre essas coisas. A nossa luta é todo dia. Saúde e educação não são mercadoria. A nossa luta é todo dia. Saúde e educação não são mercadoria.